Aqui, ó. Aqui. Da caixa, põe dentro. Põe só da caixa, não? Aqui. Aqui. Vai lá do seu lado. Preciso fiar. Aí. Agora você pode abrir e pegar um para você alimentar os peixes. Como eu abri? Dois? Sim. Um pouquinho. O que é o peixe? É, comida do peixe. Comida do peixe. Isso? Sim. É isso que é o peixe? É, eles estão abrindo a boca para você jogar dentro da boca dele. O peixe está abrindo. O peixe está abrindo. Sim. Sim. Tem mais que vem lá. Olha. Olha, eles estão vindo. They know there is food? They calling the friends? Come, friends, come, friends. Come on. Come on. Come on. Deixa eu pône, Samu. Vai, joga lá. Pode joga. Vamos. Vamos. He's squeezed in the place. Segura mais aqui. Segura com as duas mãozinhas primeiro, pra não cair. Isso. Joga lá longe. Você quer que a mamãe jogue um pouco também? Quer jogar um pouco? Cuidado pra você não deixar o saco cair. Você pode virar um pouquinho assim, mas sem deixar o saco cair. Você segura o plástico, senão o peixe morre se comer plástico, tá? Aqui, você vai deixar cair. Aqui, tem que jogar, esticar a mãozona lá na frente. Show them where the food is coming. Joga mais de um, porque um só... Olha, eles estão todas vinhas. Um... So... Vamos lá. André. O que é que você está fazendo? Não está muito. Não está muito. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.